Informação Rádio Ônibus com Henrique Estrada Buscar conquista prêmio internacional IF Design Award 2024 Selo de excelência em design foi concedido a família Buscar NB1 na categoria automóveis veículo A encarroçadora catarinense Buscar recebeu o IF Design Award 2024, prêmio reconhecido internacionalmente como um selo de excelência em design A honraria foi concedida a família Buscar NB1 na disciplina produto e na categoria automóveis veículos Nessa edição, a premiação contou com quase 11 mil projetos inscritos de 27 países diferentes Sendo a Buscar a única empresa brasileira premiada em sua categoria A família Buscar NB1 foi escolhida por um júri composto por 132 importantes especialistas em design de diversos países do mundo Com exclusividade, a Rádio Ônibus conversou com os designers, os criadores do NB1, José Karusborer e Jorge Korowski Entrevista que você escuta agora, somente aqui, na Rádio Ônibus, 10 anos no ar Você está na Rádio Ônibus, 10 anos de estrada Entrevista Rádio Ônibus A Rádio Ônibus tem a grande alegria e oportunidade, mais uma vez, conversar com as feras do design de ônibus no Brasil E um momento importante para a marca e para o trabalho deles José Karusborer e Jorge com a gente mais uma vez Seja bem-vindo à programação da Rádio Ônibus Uma alegria imensa tê-los aqui Para um bate-papo, para falar desse momento importante Para a carreira, para o trabalho de vocês recém apresentado para o Brasil Seja bem-vindo, Jorge e José Karusborer Obrigado, Henrique, sempre é bom falar contigo, cara Bom, o momento importante, imagino, para o trabalho de vocês É sempre poder participar de premiações e ser contemplado também por premiações O que você pudesse contar um pouquinho cada um Desse momento, dessa participação e dessa premiação recém conquistada Através de um lançamento que o Brasil acabou de conhecer José Henrique, esse prêmio é resultado de uns 5, 6 anos de trabalho nosso De pesquisa, de análise da concorrência mundial A gente foi premiado pelo esforço que a gente fez Para fazer esse projeto Quando se faz um projeto como esse, desde o início lá Se pensa, claro, no resultado comercial No resultado funcional E tem que casar com a engenharia Quando vocês estão pensando tudo isso Nos rabiscos, nas pranchetas Ou ali no computador mesmo Existe também esse pensamento, olha Isso aqui nós podemos concorrer a qualquer premiação Acaba acontecendo isso Não Eu talvez não Não, não é assim Henrique Nesse momento não Eu faço assim A primeira coisa que a gente faz Quando eu vou A gente vai projetar qualquer produto, certo? No caso, ônibus O que eu faço? Nós fizemos primeiro Eu boto na parede todos os concorrentes Que eu tenho atualmente Para ver o que eles têm de bom E o que eu vou fazer de diferente e melhor que eles Essa análise da concorrência Que talvez muitas empresas não fazem Então, fazendo análise A gente começa a fazer um projeto Olha, vamos melhorar o que? A aerodinâmica O que eu tenho que fazer para melhorar a aerodinâmica? O que vai dentro do ônibus? Poltrona, parede, painel O que eu vou fazer melhor Nesse painel Do melhor que os outros já fizeram? E assim por diante Assim é o projeto inteiro A gente sempre quer fazer o melhor Mas sabendo o que a concorrência tem Entende? A gente, durante o processo Henrique Em nenhum momento assim Eu em nenhum momento do todo o processo Eu pensei em prêmio Em concurso Em nada, nada, nada A gente está preocupado muito em entregar Um projeto bem feito A gente está muito preocupado Nas questões do dia a dia De fazer um projeto factível Para a empresa Dentro de um custo Que seja interessante para a empresa E dentro de uma qualidade E de conforto E de conforto Para o cliente Então Nossa, a gente tem tanto problema Para resolver nesse processo Que a última coisa que a gente vai pensar É prêmio A gente quer que o produto tenha sucesso No mercado Na verdade Esse é o nosso prêmio Sucesso no mercado A gente não joga pensando Nesse tipo de prêmio aí Mas claro Quando esse prêmio aparece E a gente tem a possibilidade De colocar o nosso trabalho lá É o interessante Porque é um feedback Muito forte Muito importante De pessoas Extremamente preparadas Para avaliar O projeto E que dizem Se ele está bom E no nosso caso Tivemos A sorte Quanto mais a gente treina Mais sorte a gente treina A gente tem Então a gente teve a sorte De que eles avaliaram bem O nosso projeto E em que vocês atribuem Que o projeto Teve essa avaliação importante E essa conquista É um conjunto De situações Que o veículo Apresenta ao mercado Qual o destaque Que vocês Ou quais os destaques Foram importantes Para essa conquista também Vários Henrique É assim A gente sempre Quando vai fazer um projeto Tu quer fazer alguma coisa diferente Certo E às vezes o diferente Eu sempre pergunto Está bonito ou está feio O que eu estou fazendo Geralmente Quando a gente não acha bonito Nós vamos atrás da boniteza Da beleza Ah, mas ele não ficou diferente Ficou parecido com Aí a gente tem que ir Para o diferente Mais bonito A nossa ideia É fazer a coisa bela Bonita O que é bonito O que é bonito Para mim O que é bonito Para o meu cliente Entende? Aí é muito É É Estranho Falar isso Então é um gosto Nosso Meu e do Jorge Nós concordamos Que ele estava bonito O projeto E o que ele apresentou De diferença Ele apresentou Aerodinâmica Diferente Ele apresentou Poltronas Diferentes Mais bonitas O carro é bonito Ele tem que ser bonito De frente De traseira De lateral De onde se olha Ele Tem que ser diferente Mas com um quesito Beleza Nós apresentamos Na nossa Fundamentação Para o prêmio A gente O prêmio Ele é bastante exigente Na sua Para atender Assim Tem vários questionamentos Que são feitos Então a gente responde Lá E a gente pode mandar Um pdf Mostrando Os fundamentos Do que a gente acha Importante no produto Então nós apresentamos Uma das questões Foi a aerodinâmica Foi outra Nós tínhamos Uma meta Por contrato Nós tínhamos Que reduzir Pelo menos 5% De arrasto Nós No nosso Desejo Era 10% Que nós queríamos E nós conseguimos 11,5% Então a gente conseguiu Bastante A gente Apresentou Também A questão Da Como é que se diz Da manutenção Da manutenção De facilitar A manutenção Nas sinaleiras E uma série De outras partes Do carro Nós apresentamos A questão Da ampliação Do espaço Da cabine Para o motorista Porque a gente Tem um espaço Vamos dizer Um ano de 14 metros Se você amplia A cabine Você perde salão Tá, mas como é que Nós conseguimos Então ampliar a cabine E manter o salão Até com o espaço Aumento melhor Bom, aí São segredos Mas a gente conseguiu E a gente Apresentou também A questão Da repetibilidade De pestas Mesmo para-choque Para vários modelos Mesma traseira Mesmo teto Então isso aí Para o cliente É importante Porque não precisa Ter um estoque Tão grande De peças Cada vez De manutenção Tampa dianteira Tampa traseira Lembrando que A gente projeta Uma família De pesquisas Não é um só Então desenhar Uma família É muito mais difícil Que em um modelo Exclusivo Único Então a gente Sempre esteve Acostumado Quando desenha Desenha a família Desde o motor Dianteiro Pequeno Até o Double Decker E essas peças Têm que ser Comunas Entre eles Porque o cliente Compra vários modelos Ele compra Um motor Deanteiro Ele compra Um motor Traseiro Ele compra Um Double Decker Então essas peças Têm que ser O mais comum Possível Entre toda a família Isso favorece A venda E a gente Ganha clientes Com isso A gente facilita Em termos De custo De produção Para a empresa Porque eu preciso De muitas Ferramentas Para fabricar Peças diferentes Então isso é bom Para a empresa Eu facilito Para quem comprou O ônibus Porque não precisa Ter um alonxarifado Com estoque Muito grande De peças Diferentes E eu facilito A manutenção Barateio a manutenção Porque essas peças São mais comuns Para todos os carros Se ele tem A peça em casa Vai servir Em modelos diferentes Ou modelo Se der algum problema Se bater Ou se eu for Ele tem peças Comunas a todos Então essas coisas Colocadas ali Na nossa apresentação Para o projeto Fizeram muita diferença Além, óbvio Da estética E da beleza do carro Nós já conversamos Desse assunto Numa outra ocasião E uma coisa É desenhar Desejar Pensar E vocês acabaram De dizer Vários atributos Importantes aí Porque precisa Ter funcionalidade Precisa ser bonito Precisa ser comercial Precisa ser funcional E vocês pensaram E não é à toa Que a premiação Saiu Mas tudo isso Precisa ser casado Com a engenharia Eu fico pensando São cinco anos De projeto Então Praticamente Vocês quase que Não dormiram Porque você tem Que pensar em algo Desenhar E pensar Puxa Como que eu vou Convencer a minha engenharia Que isso dá certo Porque tem que pensar No maquinário também Como é que foi tudo isso? Nós tínhamos um ringue No canto Lá sim E tinha luvas de boxe Daí a gente decidia Na porrada Não, desculpe Não é assim não Não, cara A engenharia da Buscard Foi bem bacana Bem legal com a gente Nós temos know-how Eles têm também Nós fomos casando as ideias Tinha coisas controversas Que a gente teve que testar E nessas horas A matemática também decide muita coisa E o custo também decide muita coisa Então Foi muito consensual Teve situações Assim de um pouco de estresse Do que seria o caminho melhor Mas eu acho que a gente Conseguiu lidar com isso De uma maneira Muito, 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 muito boa Tem muita gente boa Lá dentro da Buscard Muita gente boa Que nos auxiliou Nesse projeto, Henrique Mas Henrique A briga Engenharia E arquitetura Design Engenharia Versus arquitetura E design Isso é milenar Os engenheiros Não gostam Nós somos uns chatos De galocha Os designers São chatos Porque Sempre Vigora A lei do menor esforço E a gente Não vai pelo menor esforço Nós vamos pela excelência E aí Dificultam E a Engenharia Porque eles dizem Ah, mas a gente sempre fez assim Para que fazer diferente? Justamente Para ser diferente E melhor Que a concorrência Então O designer É o cara Mais chato Do mundo Na opinião Da engenharia Eles até Vão chegar lá E os caras Vão apanhar Mas isso É em todas as fatos Eu trabalhei 35 anos Da Marco Paulo Dando morro Na engenharia Engenharia batendo em mim Só que tem um detalhe O empresário É esperto Ele dá Ele dá valor Para o designer E esquenta as costas Do design O empresário esperto Faz isso O empresário esperto Foi o Paulo Ruas Que nos contratou Ele nos contratou A partir do desenho 2D Ele viu Que a gente tinha potencial Então esse empresário Que gosta de design E esquenta as costas Dos designers Esse tem sucesso Porque uma fábrica Que é comandada Por engenheiros Geralmente não dá certo Esse casamento Precisa acontecer sempre E está aí a importância De valorizar cada vez mais O trabalho de vocês Qual que é a importância Agora Depois dessa premiação Para a marca A buscar Para o trabalho de vocês E para o produto em si Porque eu acredito Que ele passa A abrir mais portas ainda E mais interesse De clientes Isso dá um reforço Imenso Penso eu É que nos consolida Como design Por exemplo Muita gente Que viu o ônibus Pela internet Diz Ah, eu não tinha gostado Mas agora Eu acho que eu estou vivo Ao vivo Então Quando tu recebe Um prêmio desses Essa opinião Não gostei A pessoa Ela vai repensar Puxa vida Como é que eu não gostei Do melhor ônibus do mundo Então Todo mundo Começa a repensar Quem não gostou Entre aspas Então Isso nos reforça E na fábrica Perante os clientes E a gente consegue Dizer para a engenharia Engenharia Não me muda o design Pelo amor de Deus Não vamos pelo caminho Mais fácil Vamos pela excelência Que a beleza fundamental Já dizia Vinícius de Moraes Em tudo É Isso aí vai Eu acredito Que seja um baita Reforço Para as nossas vendas Para os clientes Aceitarem O nosso produto Porque Nossa É um crivo É um crivo Muito forte Esse Para passar Para Por esse Por esse concurso E ganhar ele Então Tem que ter uma excelência No que foi Criado No que foi desenvolvido No que foi proposto Ali Então Deu um selo de qualidade Para o nosso produto Esse concurso Vocês já conheciam Já sabiam É um concurso importante E já tinham participado Em outros momentos? Eu nunca tinha participado Henrique Olha só A gente Eu estava no domingo Em casa Peguei o celular Vou dar uma olhadinha No Instagram Ver se alguém tinha Mandado alguma coisa Olhei IF Design Alguma coisa assim Aí Ah nós temos que botar O nosso Projeto no IF Mandar o projeto Eu olhei a data A deadline Era 15 dias depois Nossa E eu pensei Meu Deus E agora Tem que montar o material Tem que fazer uma coisa interessante Para convencer E Segunda-feira Liguei Com os caras Liguei para o marketing Para a engenharia pessoal E Foi uma correria de louco Sim Foi um susto Entregamos E terminamos de fazer A aplicação do material No último dia Aí nós postamos Uns vídeos lá De muito longos E não podia Aí eles pediram Para mandar vídeos De dois minutos Aí nós Tivemos que refazer Também na correria Para conseguir colocar Até um vídeo Que foi postado Depois No Youtube No site da Buscar E o vídeo Que não tinha Estou eu lá De manequim Lá Fazendo Operando Mostrando as coisas Assim Porque foi Nem no susto Porque a gente Não estava pensando No No concurso Viu Henrique O Jorge Tem grande mérito Porque ele pegou Essa bronca E ir sozinho Contra Deus E todo mundo Ninguém queria Fazer essa inscrição Dá muito trabalho E custa caro Custa em euros Não é barato Isso Então Aí que eu falo No nosso diretor De novo Ele diz Não Vem cá Eu vou Eu escrevo vocês Tudo bem Então Isso Acontece Sempre com Muita luta De nós Designers Porque Eles não Acreditam nisso Eles Eu digo Eles Os outros É a gente Que é designer A gente acredita Que era importante Concorrer E mais importante Talvez ganhar Eu nunca esperei Que a gente Fosse ganhar E a gente Acabou ganhando Mas olhando O esforço Todo que a gente Teve Para fazer Esse projeto Olha Foi merecido Desculpe Modéstia É parte Foi merecido Muito Claro Parabéns A gente fica Muito feliz É uma representação Brasileira Não é Porque abre portas Eu penso Eu também O trabalho de vocês Que acaba tendo Visibilidade internacional Não é mesmo É A gente fica contente Justamente isso Tem o selo do Brasil É uma representação Do Brasil Para o mundo Outras empresas Brasileiras Ganharam Do mesmo segmento De ônibus No passado A própria Buscar Já ganhou No passado Então Sempre é bom Ter Alguém Nosso Lá Do brasileiro Mostrando A qualidade Do nosso produto Nacional E que nós somos Fortes e competitivos Também Meus amigos Para a gente encerrar Uma pergunta Que eu preciso fazer Porque já A nossa audiência Pergunta constantemente Nós estamos vivendo A febre do momento De ônibus De dois andares Como é que fica Essa linha aí E todo mundo Pergunta Até o próprio empresário Ah, mas eles ainda Não apresentaram O Dedê Veremos? Veremos Isso aí é com o Paulo Corso Isso aí a gente É, isso é com o Paulo Corso É ele que Mas essa família Já está pronta Por parte de vocês Quer dizer O que vocês pensaram Desenharam Estudaram Isso já está pronto Já está pronto E já está vendido Na engenharia É lá da Buscar É, viu É que a gente Chamou aqui A Buscar A gente escolheu A Buscar Para fazer esse projeto Não ia fazer esse projeto Numa empresa Menos que a Buscar E a Buscar A gente tem uma coisa assim A qualidade não percebida Da Buscar É muito boa Que é Esse Ela é um carro Robusto Com boa funcionabilidade É a qualidade não percebida Que a gente chamou Da Buscar Muito bom Mas eu mesmo Quero agradecer Porque a qualidade percebida Está na cara É lindo Claro, sim É qualidade percebida Entendi Mas eu quero agradecer Imensamente A gentileza De bater um papo com a gente Depois de uma premiação importante Parabéns A gente está sempre na torcida É um trabalho Que eu sempre Me chamou a atenção De design Muita gente Que nos acompanha Na Rádio Ônibus Estuda Ou trabalha nessa área E muitas vezes Não acredita no seu próprio talento No próprio projeto Até porque falta apoio Por parte de algumas empresas De poder estruturar Dar condições De trabalho E vocês Têm demonstrado aí Com essa premiação A importância De se construir Se fabricar veículos Nesse caso ônibus Com altíssima qualidade E comercial E bonito E vencendo prêmios O primeiro de muitos Que eu imagino Que vai acontecer As suas considerações finais Principalmente para quem Está no ramo Quem trabalha Ou quem estuda Quem quer ingressar Mas nem sempre Tem todo esse apoio Que é importante Imagino Não desista Não desista Não desista Não desista Tem um autor Famoso Chamado Tom Peters Que no seu livro O reimagino O reimagino Que ele diz assim Que ele descobriu A sede da alma E a sede da alma É muito importante É muito importante em tudo E tem que ter muita sorte Nem todos Tem a sorte Que a gente tem A sorte que o Boer Empresários Passageiros Designers Eu queria que cada um Pudesse falar O que cada um Aça de uma rádio Que fala sobre ônibus E que valoriza o setor A rádio ônibus Completando 10 anos Muito legal Parabéns Te lembra da tua entrevista Comigo lá na Marcopola Eu me lembro Que geração Era aquilo Seis Eu acho Geração sete Recém lançado Já era sete Não me lembro mais Faz tanto tempo Mas foi muito legal E aquilo lá Tá viralizando Por aí ainda Aquela entrevista Com perguntas Inteligentes Suas E eu acho Que tu tá fazendo Um belo papel Pra divulgar O nosso trabalho E divulgar A tua rádio Que é muito importante O jeito que tu consegue Transmitir isso Não é pra qualquer um Parabéns Obrigado Nós sentimos Lisonjeados Henrique Por poder Dar sempre Alguma informação Poder Serem interpretado Por ti E a gente acha Extremamente importante Que tenha uma voz Que traga esse setor Que mostra O que tá acontecendo Nesse setor E tu faz esse papel Perfeitamente Olha E de um jeito Muito Muito obrigado Pelo teu trabalho Então parabéns Pelos dez anos Que venha mais Sem Você está na Rádio Ônibus Dez anos de estrada Dez anos de estrada Dez anos de estrada